Muito bem, a gente segue com o Balanço, são 13 horas e 10 minutos. Um abraço aí pro meu amigo parceiro Raí Veras, lá na cidade de Pirapimas. Maranhão, alô Raí Veras! Tá ligadão com a gente, acompanhando aí o Balanço Geral, região de Pirapéu. Sabe na segunda-feira, né, Raí? Na segunda-feira, né, Jonathan? Na segunda-feira a gente entra ao vivo lá direto de Pirapimas. Mostra aqui o...